É só pensar em você, que muda o dia, minha alegria Dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer O que vou lhe dizer, um beijo seu, e eu vou só pensar em você É só pensar em você, que muda o dia, minha alegria Dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer O que vou lhe dizer, um beijo seu, e eu vou só pensar em você Se a chuva cai, e o sol não sai, penso em você Vontade de viver mais, em paz com o mundo, e comigo Se a chuva cai, e o sol não sai, penso em você Vontade de viver mais, em paz com o mundo, e consigo É só pensar em você, que muda o dia, minha alegria Dá pra ver, não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer O que vou lhe dizer, o que vou lhe dizer, um beijo seu, e eu vou só pensar em você Se a chuva cai, e o sol não sai, penso em você Vontade de viver mais, em paz com o mundo, e comigo Se a chuva cai, e o sol não sai, penso em você Vontade de viver mais, em paz com o mundo, e consigo É só pensar em você É só pensar em você Se a chuva cai, e o sol não sai, penso em você Obrigado.